Durante o balanço do carnaval, o ministro da justiça destacou ainda que não vão faltar recursos para as polícias. As melhores verbas orçamentárias possíveis para as nossas polícias, para que as nossas estruturas administrativas não tenham nenhuma perda. Por exemplo, nós estamos fazendo uma proposta de redução dos cargos de confiança do ministério da justiça em aproximadamente 10%, não é isso, Marivaldo? Inclusive, confusões de secretarias, mas as nossas polícias têm tido um tratamento diferenciado nesta questão, justamente para que nós consigamos, da sua estrutura administrativa, ter uma potencialização mais adequada e eficiente. Portanto, a nossa orientação é, sim, verbas, mas ao mesmo tempo, gestão, para que possamos ter eficiência.